E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do Programa Destec E no programa de hoje continuaremos o assunto pedido pelo Alan Bruno A respeito dos planejamentos das plataformas de comunicação Como que a gente planeja uma campanha E continuaremos então falando sobre esse tema e as técnicas de venda Então vamos lá, venha e nos acompanhe nessa jornada Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Antes de falarmos sobre planejamento de campanha Nós devemos conhecer quais são os tipos existentes de campanhas Então primeiramente nós temos aquelas campanhas institucionais Que elas divulgam uma instituição, uma marca principal Elas divulgam uma organização com a finalidade de demonstrar ao público Grande credibilidade acerca dos serviços prestados e dos produtos Oferecidos por essa organização Ela tem como foco comunicar os públicos de interesse da organização que a gente chama de Stakeholder Stakeholder são os públicos de interesse de uma determinada organização De uma determinada instituição A propaganda tem como foco divulgar um produto e serviço Falando sobre suas qualidades, evidenciando seus pontos fortes E seus benefícios e seus atributos De forma a criar, gerar uma demanda por aquele produto ou por aquele serviço Estes são os tipos existentes de campanha Agora dentro das campanhas comerciais, as campanhas mercadológicas Nós temos algumas ramificações como por exemplo as campanhas de lançamento Que são as campanhas destinadas a posicionar ou reposicionar o produto no mercado Um lançamento pode ser quando aquele produto é oferecido pela primeira vez Ou quando temos o relançamento, quando algumas características elas são modificadas E o produto é relançado ou saiu de linha por um determinado período E a partir desse momento ele passa a voltar a integrar a plataforma comercial Então a campanha de lançamento, ela corresponde a parte inicial desse processo de divulgação do produto Quando ele é introduzido no mercado E ele necessita de um esforço maior de comunicação De uma veiculação mais massiva nas mídias Para falar com a maior parte do público-alvo Ou seja, ter um grande alcance E falar no número certo de vezes, uma grande frequência Nas campanhas de relançamento, o esforço de comunicação é redobrado Pois não se trata apenas de você comunicar o produto Mas reconquistar a fidelidade dos consumidores da época em que ele estava no mercado Da época que ele era oferecido, que ele era ofertado Então por algum motivo o produto saiu de linha E por um tempo ele ficou fora do alcance da população Ou ele modificou algumas qualidades, algumas características Alguns atributos para evidenciar outros benefícios Então numa campanha de relançamento O esforço da comunicação tem que ser grande Para esse público ser reconquistado E fidelizar novamente a esfera de consumidores deste produto A campanha tem que ser cuidadosamente programada E politicamente conduzida Para que você consiga reinsertar no público o hábito do consumo O hábito da compra pela demanda, pela necessidade deste produto ou serviço Nessa hora devem ser mostrados outros ângulos em relação ao produto E mostrar aspectos diferenciais significativos em relação à concorrência Uma campanha de sustentação, ela procura manter o canal aberto Entre quem oferta e quem consome Essas campanhas de sustentação, entende-se que o público anteriormente Ele já absorveu a mensagem da mídia, ele já absorveu a informação Então essa campanha de sustentação é apenas para deixar o canal de comunicação aberto Entre produto e consumidor Ou seja, se sustentar na mídia Para que o produto continue presente E ele continue na memória da população A Bombril, por exemplo, há um tempo errou gravemente com isso Acreditando que por ela já ser top of mind A mais lembrada e o maior market share Ela ter a maior participação de mercado Não precisava mais fazer divulgação Não precisava mais comunicar Então o Bombril parou de fazer campanha E por causa disso, a Solan Que era vice-líder Ela usava estratégia de seguidora de mercado Para conquistar a liderança Nós estudaremos a frente melhor dessas estratégias de marketing Então a Solan foi lá e desbancou o cargo do Bombril E aí tiveram que fazer uma recontratação do Carlos Moreno O Garoto Propaganda Lógico, com salário mais alto ainda E fazer diversas campanhas para conseguir reposicionar o Bombril Por isso a gente vê que não podemos subestimar o esforço da comunicação As campanhas de incentivo não são voltadas ao público final, ao consumidor Mas sim ao público intermediário Aos distribuidores, varejistas, aos funcionários, balconistas Os representantes de venda e todos os envolvidos no processo comercial O trabalho das relações públicas é educar, informar, conceituar e mediar todos os assuntos envolvidos à instituição, à organização É um conjunto de ações que tem por finalidade provocar na opinião pública Comentários e ações positivas em relação à marca empresarial, ao produto, ao serviço, à identidade corporativa Uma campanha guarda-chuva tem como finalidade posicionar a empresa e todos os produtos que ela desenvolve Todos os produtos que ela oferta Ela tem como finalidade ressaltar a empresa, tornar ela memorável para o consumidor Deixar na lembrança de marca, não só a marca institucional Mas sim apresentar toda a sua gama de produtos, todo o seu portfólio de marcas A campanha promocional, além de informar sobre o produto, além de apresentar a empresa Ela também tem como função e objetivo acelerar as vendas Para assim manter um contato direto com o público Reativando os produtos e bloqueando as ações da concorrência A campanha de varejo, também conhecida como campanha de anúncio Ela objetiva uma venda imediata E para conseguir esta venda imediata Ela faz sempre o apelo econômico Oferecendo descontos, liquidações, promoções Melhores condições de pagamento, de parcela Como uma mola propulsora para esse processo de compras Quando uma campanha de varejo apresenta um tema Geralmente este tema é procurado, ele é buscado no calendário promocional Que são aquelas datas comemorativas, datas comerciais Os feriados comerciais, como por exemplo, dia das mães Dia dos namorados, dia dos pais, Páscoa, Natal, dia das crianças Entre outros Então essa temática é buscada nesse calendário promocional Afim de se criar essa campanha de varejo Que ela tem um apelo popular Ou então pode ser consultada, por exemplo, as estações do ano Primavera, verão, outono e inverno Quando o produto exige uma divulgação de acordo com essa sazonalidade Ele apresenta alguma característica, algum modo de uso Que contempla essa divulgação nessas épocas oportunas As propagandas de varejo, então, que é a campanha de anúncios Ela tem esse apelo mais popular E ela é feita e veiculada pelas lojas Pelas instituições que vendem os produtos Pelos distribuidores e varejistas Em relação aos eventos, há uma infinidade Uma grande gama, uma grande diversidade De situações que as empresas podem utilizar De eventos que elas podem confeccionar e oferecer Para divulgar sua marca Como feiras, congressos, palestras, seminários Exposições, convenções, visitas técnicas Eventos de lançamento de produto Para uma degustação, para um marketing Para gerar uma mídia espontânea Para aparecer na mídia, nos veículos de comunicação Entre outras coisas, como desfiles de encanas Campeonatos, mega eventos Então, há uma diversidade de eventos Que uma empresa pode fazer para divulgar sua marca Em relação aos patrocínios Isso abrange um grande investimento em eventos ou causas Afim de atingir diversos objetivos corporativos De uma empresa Geralmente relacionados ao que aquela causa se dispõe Ao que aquele evento ele propõe O que ele divulga Qual que é a relação deste evento Desta causa com a empresa Para atingir sua missão, sua visão, seus valores O patrocínio de eventos Ele abrange desde o incentivo O investimento em esportes Em times de futebol Em eventos esportivos, olímpicos, gincanas Até o patrocínio de grandes mega eventos De festivais como Rock in Rio Estes festivais musicais E por exemplo, temos o Red Bull Que patrocina geralmente a Mega Rampa Que é um evento voltado a esporte radical E a proposta do Red Bull é ser energética Então aí a gente vê como que tem que ter uma concatenação Uma compatibilidade entre qual que é a intenção do evento O que ele proporciona e qual que é a missão da empresa O que o produto dela visa solucionar Ao fim, relações públicas Eventos e patrocínio Tem como objetivo promover a empresa A identidade empresarial Para diversos públicos de interesse corporativo Para os stakeholders A venda pessoal é ao mesmo tempo Uma estratégia de venda E parte integrante de um processo de comunicação mercadológica Envolve uma interação direta com o cliente Seja pessoalmente, por telefone, por e-mail Fax, carta Mas o contato direto estabelecido Uma venda cooperada Envolve uma divisão do custo meio a meio Entre o fornecedor, o fabricante e o varejista Até que se atinge uma determinada parcela Uma determinada porcentagem de vendas E é muito comum uma parceria Entre as empresas varejistas e os fornecedores O merchandising aborda diversas ações Que possibilitam e que tem como objetivo Tornar a esfera da compra no ponto de venda positiva Ou seja, melhorar a ambientação E melhorar as opções de compra E de localização do produto no PDV No ponto de venda Para que ele se torne mais atraente Mais instigador E que ele seja acessado Encontrado com facilidade Para deixar esse cenário favorável à compra Ele pode, por exemplo, induzir o consumidor A experimentação do produto A fazer uma degustação Para que ele comprove as qualidades E os benefícios que aquele produto pede e expõe Ele também apresenta inovações Incentiva o canal de distribuição E propõe um tráfego na loja Mais pessoas visitando a loja Acessando as prateleiras O maior fluxo Que envolve uma maior demanda E uma maior compra O marketing direto Ele é um sistema interativo de marketing Que ele promove um contato com o seu público Para ter uma maior mensuração de resultados Em todos os lugares Utiliza um ou mais meios de comunicação Afim de se obter essa resposta De se engajar nessa ação de compra Ou conhecimento de marco Um engajamento A ideia central É estabelecer de forma individualizada Um relacionamento com os clientes E na sequência Utilizar essas informações adquiridas Para poder tratá-los com uma diferenciação Futuramente Afim de ter algo Um sistema mais personalizado Ao fim O trabalho de marketing direto Ele envolve ter um relacionamento mais direto Confiável e duradouro com o cliente Na sequência Nós falaremos sobre a approach O que é a approach? A approach é a ideia da campanha A ideia da comunicação É a temática Qual é o estilo da linguagem Que a gente vai utilizar E determinado tipo de intenção E determinado tipo de produto Necessita de um approach diferente Então vamos ver agora Os principais approaches Das comunicações Um approach informativo Ele cria uma consciência Informando os pontos positivos Sobre o produto Seus benefícios e atributos O que é aquele produto Ele é Como que ele é feito E o que ele faz O approach de posicionamento E reposicionamento Ele procura fixar na mente do consumidor Uma imagem relativa ao produto Atingindo também novos nichos de mercado Afim de que passem a consumir E dessa forma você leva as suas vendas Fazendo com que pessoas Que antes não te consumiam Agora passem a ser seus consumidores O approach de humor Ele usa aquele tom mais cômico Aquele tom mais leve Trocadilhos Piadas Sátiras Para promover o seu produto Um outro tipo de approach Outro tipo de temática É o testemunhal Que é você contar com o testemunho De alguém E ter um aval positivo do público Em relação ao seu produto Também existe o approach do medo Que é aquele medo de algo Que possa acontecer Pelo não uso do produto E aí você tem que ficar esperto Como que você vai posicionar Esse medo numa campanha Para que não infrinja as leis de ética E de ontologia do CONAR Por exemplo Que você não pode ter uma campanha Preconceituosa Uma campanha que ameace Que cause muito medo Ou que mexa com determinadas superstições Então o medo Ele tem que ser muito sutilmente Trabalhado De repente até utilizar o medo Junto com o humor Uma forma cômica Como a campanha do Bradesco Os seguros Do Vaiky Era muito interessante O Vaiky A propaganda você achava engraçada Mas no final Ele estava te ameaçando Entre aspas Falando de uma tragédia Que poderia acontecer com você Caso não tivesse os seguros Alô? Batman? Não Aqui é o coringa Sinto muito Mas no momento O Batman não pode ajudar O que? Problemas com alternador? Você está mexendo com alternador agora Homem-morcego? Que fase Vai que o herói que você liga Está ocupado com bater o crime Melhor ter um Bradesco seguro alto Com guincho 24 horas Chaveiro e muito mais Princesor É só ligar, né? Olha com o seu corretor De novo, Batman! Bradesco Seguros É melhor ter Ainda boa Ainda boa Ainda boa Ainda buena O que você está Agora Ainda boa E aí? É isso aí? Sim, a última coisa de alho. Tem um pouco fris de água. Beleza, cuidado. Ah, outra vez, mevrou. Obrigado, senhor. Até mais. Um approach de defesa, ele se aproveita das forças da empresa Forças essas identificadas na matriz SWOT que falamos na aula anterior E dessa forma ele posiciona os pontos positivos do ser do produto que ela faz, que ela fabrica Em relação a concorrente Uma campanha de approach comparativa é aquela que faz a comparação entre duas ou mais marcas Porém de uma forma sutil para não denegrir a imagem da concorrente Porque isso também seria proibido de acordo com o CONAR Uma campanha indiferenciada, ela busca promover um departamento setor, um segmento Não falando de uma marca em si, mas para divulgar, evidenciar o segmento como um todo Por exemplo, uma campanha Beba Mais Leite Vocês precisam saber de duas coisas Uma chama BDI, que é a força da marca, branding, B de branding E a outra chama CDI, esse C vem de categoria, category, que é a força da categoria Então se o seu produto ele é bem vendido, para saber se ele vai dar certo no mercado Você tem que primeiro ver se o segmento ao qual ele está instaurado está forte ou não Então se você tem uma empresa de leite, não adianta você querer vender em um mercado em que não se consome leite Uma região onde o hábito de consumo de leite não é executado Então não adianta as empresas de leite irem lá e degladiarem qual marca é melhor Porque primeiro você tem que fazer o que? A população ter o hábito de consumir leite Você tem que identificar uma necessidade e você tem que trabalhar essa cultura, esse hábito Então quando isso ocorre, ou seja, o CDI está baixo, o segmento vai mal, a categoria vai mal Não adianta as empresas brigarem pelo BDI, pela força da marca dela Para degladiar uma marca com a outra Então elas se unem e fazem essa campanha com approach indiferenciado No qual ela não está divulgando uma marca, mas sim está divulgando um segmento Primeiro ela tem que fazer o segmento crescer, o segmento ficar forte Aí sim elevar o CDI Quando o CDI está elevado, ou seja, a categoria vai bem Aí elas podem voltar a dividir e degladiar pelo BDI, pela participação de mercado da marca Porque agora o hábito de mudar a cultura, de introjetar essa necessidade de beber leite Já foi feito E uma empresa só dificilmente consegue isso Por isso que elas se unem, nesses casos, nessa estratégia indiferenciada Uma campanha de approach sensual, ela quer mostrar que o consumidor ao utilizar o produto Vai ficar mais atraente, vai ficar mais sensual Como por exemplo, campanhas de cosméticos, desodorantes Uma campanha emocional, ela cria bons sentimentos Ela trabalha o lado direito do cérebro Diferente da racional, que já trabalha o lado esquerdo Então a campanha emocional, ela quer que a pessoa se sinta bem Se emocione, se comova E mostre uma humanização que a marca possui Ainda mais nesse contexto de marketing 3.0 Que nós estudaremos mais adiante A campanha racional, então, ela mantém o foco nos benefícios mensuráveis e tangíveis Como eu falei, utilizando o lado esquerdo do cérebro Já uma campanha com approach ofensivo Ela mostra uma fragilidade da concorrente Da concorrência A gente sabe que lá fora Pepsi e Coca-Cola fazem isso McDonald's e Burger King Porém, aqui no Brasil é mais complicado Então você tem que trabalhar isso muito sutilmente Tem até uma música nacional brasileira Que ela fala sobre approach Ela fala sobre o samba do approach Vamos ver um pedacinho Venha provar meu brunch Saiba que eu tenho approach Na hora do lunch Eu ando de ferry boat Venha provar Venha provar meu brunch Saiba que eu tenho approach Na hora do lunch Eu ando de ferry boat A gente tá comigo Eu tenho um sabor a ferro É mesmo, compadre? Meu temperamento é light Nossa, só Minha casa é high-tech Que beleza Toda hora rola um insight Ah, qualquer coisa Já fui fã do Getro Tu Hoje me amarro no slash Minha vida agora é cool Meu passado é que foi trash Vai! Venha provar meu brunch Saiba que eu tenho approach Na hora do lunch Eu ando de ferry boat Beautiful Venha provar meu brunch Saiba que eu tenho approach Na hora do lunch Eu ando de ferry boat Fica ligado no link Que eu vou compensar mais logo Depois do décimo drink Só um bom e velho engordo Eu tirei o meu grincar E fui pra Miami Beach Posso não ser popstar Mas já sou o novo rich A propaganda institucional Então ela quer reforçar Ou corrigir Ela quer retificar Uma imagem da empresa Da corporação Para a sociedade Para o seu público Para os investidores Para todos os públicos de interesse E os stakeholders Além disso Ela busca associar Essa imagem A atributos específicos Considerando valores Preciosos Para a marca E para a organização Como garantia de qualidade Seriedade Respeito pelo cliente E reforçar ideias E reforçar ideias e conceitos Intangíveis Subjetivos Como a ética O respeito O comprometimento Tornar os eles concretos Para que as pessoas percebam Na intangibilidade Dessas palavras Desses ideais Como que é o porte da empresa Qual que é a sua visão Sua missão A que ela se propõe O que ela veio Como que ela age Já na propaganda Mais mercadológica Ela tem outros tipos de objetivos Como primeiro Informar os consumidores Sobre a existência De um determinado produto De uma determinada marca Rememorar os consumidores Ou seja Reatingir Aqueles consumidores Que eram fidelizados Que consumiam aquele produto Que consumiam O serviço De uma determinada marca Persuadir os consumidores A comprarem Adquirindo os produtos Cada vez em maior quantidade Adicionar valor Por meio Da diferenciação Da percepção Do consumidor E auxiliar Os demais esforços Da comunicação Podemos falar Que uma propaganda Ela se torna eficaz Quando ela atinge Os consumidores Ela é criativa Agradável Divertida Ela gera uma empatia É envolvente Chama atenção Consegue impactar o consumidor O merchandising editorial Por sua vez Se faz na inclusão De produtos Serviços Marcas Empresas Na programação normal Que o consumidor Ele percebe Ao longo do dia Nas mídias Que ele consome Dessa forma Quando o consumidor Está vendo algo Em que Não é como um comercial Que é previsível Algo que ele não está esperando Que tenha uma propaganda E aí ela aparece O filtro crítico dele Está baixado E por isso Ele vai perceber E ele vai sorver A mensagem De uma forma melhor E mais eficiente E aí pode se dar Em uma mídia eletrônica Como uma TV Um rádio A internet Ou uma mídia impressa Como uma revista Um jornal Que a pessoa está lendo Uma revista Tem um conteúdo editorial Que na verdade Foi uma propaganda Posta Então você tem Algumas formas De merchandising editorial Como por exemplo A menção Que é quando Em um filme Em uma novela Em um programa Em uma revista Ocorre a menção Ao nome de um produto Ao nome de uma determinada marca O uso de um determinado produto Ou serviço Que é quando a cena Mostra o personagem Utilizando aquele serviço Utilizando aquele produto E a marca Ela fica bem evidenciada O modelo conceitual Que é quando o personagem Explica para a outra Quais as vantagens Do produto Quais as suas diferenças Suas inovações O que que ele é melhor Como se utiliza Essa é um pouquinho Mais apelativa E o estímulo visual Quando o produto Ou parte dele Aparece em cena E ele é bem explorado Pela câmera Então o cara Está lá andando No filme E aparece lá no braço dele O relógio Rolex Então esse é um apelo visual Que pertence A esse merchandising eletrônico Este merchandising editorial Que então busca inserir Na mídia cotidiana Na programação frequente Do indivíduo Os aspectos relacionados Aos produtos, serviços E empresas, marcas Afim de divulgar E estabelecer uma mensagem Um canal de comunicação E hoje eu vou falar para vocês De uma ferramenta Muito interessante Que é o modelo de Shikawa O que que é o modelo de Shikawa? Ele é denominado O modelo de espinha de peixe Utilizado para você resolver Determinadas problemáticas E situações empresariais Ele é conhecido como O diagrama de causa e efeito Ele foi proposto Pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa Em 1943 E ele possui como função Organizar o pensamento Da equipe Organizar todas As possíveis causas De um determinado efeito Para identificar Como aquele efeito Ele ocorre O que que pode estar ocasionando O que que influencia mais Na existência de um determinado efeito E aí ele consegue Fazer você focar Para achar uma Tendência verdadeira Em relação àquilo Então no método Causa e efeito Nós colocamos Do lado direito Da folha Qual que é o efeito O que que eu quero descobrir O que que eu quero resolver Esse efeito Pode ser uma fraqueza Que foi identificada Anteriormente Pela matriz SWOT E aí eu vou fazer Uma seta Ligando esse efeito E nessa seta Eu vou colocar Ramificações Apontando possíveis causas Em cada uma dessas macro causas Eu coloco sub causas Ações que podem levar A uma causa Que estão influenciando E gerando um determinado efeito Então se você fizer De uma forma correta Ele vai adquirir Esse formato De espinha de peixe Por isso vem esse nome Diagrama de Chical Diagrama de espinha de peixe Também considerado Como fluxograma De causa e efeito Lembrando que fluxograma É uma representação visual Uma organização hierárquica De uma série de informações Afim de entender melhor Esse panorama Entender melhor De forma cosmológica Esse processo como um todo E identificar Seus principais elementos Seus principais componentes Como essas causas Vocês podem utilizar Diversos fatos Como as macro causas Porém o diagrama de Chical Ele trabalha com 6 M's Que são as 6 causas Principais dos processos Principalmente os empresariais Como por exemplo O primeiro é o método Que tem a ver com Todo o método De profissão O método de produção Todo o método De gestão De gerenciamento Dos processos Que ocorrem Em uma organização Uma instituição O segundo M É o material Que tem a ver Com o material Utilizado em todo O processo de produção De um produto Ou do desenvolvimento De um serviço A mão de obra Que considera Todos os envolvidos No processo Como o trabalhador O profissional O engenheiro O operário O atendente Então tudo que Todo o esforço humano Ele está dentro Desse M de mão de obra A máquina Que tem a ver Com a tecnologia Do local de produção A tecnologia Do processo O meio ambiente Que diz respeito Ao local da empresa As instalações Então se o meio Está organizado Se ele é acessível Se ele está sujo Se é difícil Encontrar as coisas Se as pessoas Estão cômodas Então esse é o meio ambiente E medida Que tem a ver Com quais são os instrumentos De medida Qual que é a escala Que você está trabalhando Afim de mensurar O seu sucesso Mensurar o resultado Por exemplo Você tem um website Qual que é a sua medida Para você delimitar Uma métrica de sucesso O que você considera Como um website De sucesso É o número de acesso O número de page views O número de curtida O número de recomendações De compartilhamento Então a medida É todo esse processo Que você utilizou Como uma métrica Para verificar os conceitos E as variáveis Que você está considerando Então você pode ter Por exemplo Uma empresa Que está passando Por um grande problema De retenção de funcionários Ela não está conseguindo Reter seus funcionários Eles estão pedindo demissão Esse é o efeito Que você vai colocar Lá no canto da folha Você vai fazer uma seta Então ligando esse efeito E colocar as principais causas Como por exemplo A macro causa gestão Talvez a gestão Seja um dos problemas Que é o método O método de gerenciamento Seja um dos problemas Pelo qual os funcionários Estão pedindo demissão Identificando essa macro causa Você coloca as sub causas Como por exemplo A gestão ela é muito inflexível A gestão ela é muito rígida Ela é muito dura Ela não se atualiza Ela não conversa com os funcionários Você pode ter uma outra macro causa Que é o local O local de trabalho Ele pode ser de difícil acesso Ele pode ser um lugar muito perigoso Um lugar muito longe Outra causa Mercado O mercado de trabalho Pode estar muito aquecido Lá fora é praticada Uma grande elevação de salário E você não está elevando O salário do seu funcionário E você pode ter uma outra macro causa Como por exemplo Benefícios Os benefícios Que você está disponibilizando Para o seu funcionário Como seguro de vida Seguro de desemprego Fundo de garantia VR Vale alimentação Vale transporte Plano de saúde Como que você está lidando Com esses benefícios Como que você está trabalhando Então você faz lá no diagrama de Chikawa Você coloca no canto lá A retenção de funcionários E você coloca as macro causas Então aqui nós temos Gestão Local Mercado e benefícios As subcausas Então em gestão Tem que ela é muito dura Inflexível Local é longe Inacessível Mercado de trabalho Ele está aquecido Lá fora tem grandes elevações De salário E em relação ao benefício Eles tem um benefício inicial Muito baixo Eles não tem seguro de vida Eles não tem plano de saúde E aí com base nisso Você faz um brainstorm Ou seja Uma tempestade de ideias Afim de concatenar Quais são as relações Entre esses elementos E assim definir Quais causas São mais importantes Para estar gerando Esse efeito Por isso que é o diagrama De causa e efeito Ele é meio limitado Então para você conseguir Estudar Essas causas e efeitos Dependendo da situação Com uma maior abrangência Nós podemos utilizar O diagrama de afinidade Que nada mais é Do que uma evolução É um processo mais amplo Do Ishikawa Que significa Que você colocar Várias informações Acerca do que você Quer descobrir E com base nisso Você vai agrupando Elas em blocos menores De acordo com a relação Entre os itens Se os itens Eles tem relação Entre eles Você coloca eles Na mesma categoria O diagrama de afinidade Você vai então Separando por categorias Essas informações E então você coloca Um título Que será relacionado Com os itens Da categoria Ele vai estar resumindo Ele vai estar falando A que categoria Aquelas relações Pertencem Então o título Ele vai sempre Ter relação Com os itens Que você colocou Para provar Que aqueles itens Fazem parte De uma mesma categoria Nós estudamos Na Gestalt Por exemplo Eu falei para vocês Que o nosso cérebro Ele associa As coisas Que estão próximas Como um conjunto Como um todo Então em uma receita De bolo Se os ingredientes Estão próximos Ele assimila Que aqui é um bloco De informação Assim como Num parágrafo Então no diagrama De afinidade O cérebro Ele utiliza Esse processo Da Gestalt Para colocar juntos Os elementos Que tem coisas parecidas Que tem a ver Que tem relação E assim você conseguir Separar os macroblocos Identificando quais são Os macroblocos Principais Para aquela ação Estar acontecendo Você separa os principais E dentro deles Você vai identificar Quais as características São mais relevantes Naquele processo Para isso que serve Então o diagrama De afinidade Então é isso turma Esse foi o programa De hoje A parte 5 Dessa parte de marketing Gestão de vendas Estratégia de comunicação Espero que vocês tenham gostado Que estejam gostando Dessa série Que esse conteúdo Tenha sido útil E relevante Pedimos como sempre Que dê aquela contribuição Curtindo o canal Nos seguindo Na rede social Compartilhando os vídeos Deixando o seu like E dizendo Para se você quer ver Aqui algum assunto Algum tema Deixe aqui nos comentários Embaixo Que nós personalizaremos Os conteúdos Para você Então é isso turma Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima